Representando a Aeronáutica, estamos aqui com o Coronel Olani, ele que é comandante do Centro de Lançamento em Alcântara, Maranhão. Comandante, a importância desta data, Dia do Soldado, para a Aeronáutica. Essa data é de extrema relevância, principalmente para o Exército Brasileiro e as suas irmãs, a Marinha e a Força Aérea, comemoram também o Dia do Soldado em homenagem a essa data magna para o Exército Brasileiro. Bom, e os trabalhos da Aeronáutica aqui no Espaço Aéreo do Maranhão? O Centro de Lançamento de Alcântara, ele vem buscando manter-se operacional em prontidão para o lançamento de quais serão foguetes ou artefatos espaciais que satisfaçam os interesses do Programa Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, o Programa de Estado, a nível de Estado do nosso país, Brasil. Bom, e finalizando a sua mensagem, a todos os soldados que integram as Forças Armadas do Brasil. É o desejo de coração, parabéns a todos os soldados do nosso Exército Brasileiro, mas das três forças, e que nós continuemos cultuando os nossos valores militares e que nos fazem diferente em relação ao restante da sociedade. Conversamos então com o Coronel Olani, comandante do Centro de Lançamento de Alcântara, Maranhão. Para o SJ Notícias, imagens e reportagens, Sten e Johnny.